Sinto saudade Do tempo que vai passando Tudo vai modernizando Ficando tão diferente Eu me recordo Algumas coisas que tinha A bela professorinha Que dava aula pra gente Vinha pra roça Com transporte de leiteiros Um dos meios pioneiros Que existiu antigamente Todas as crianças Buscavam sabedoria Cada lição aprendia Voltava em casa contente Hoje lamento Que só lembrança restou E me contento Com a saudade que ficou Hoje lamento Que só lembrança restou E me contento Com a saudade que ficou Nosso transporte Uma moça pequena Lembra o antigo cinema A alegria das crianças Ninguém esquece Ninguém esquece Ninguém esquece Da pipoca e amendoim Que só lembrança Que só lembrança restou E me contento Com a saudade Que só lembrança restou Saudade amarga Martiriza um coração Vem na mente a estação Ouça um hábito de trem Responde um hábito Responde um hábito Lá na mata um atrevido Levando o saudoso apito Vai sumindo para o além Meu pensamento Então viaja outra vez No ramal da chave três Vejo Maria, meu bem Voltando em si Não tem mais trem E nem Maria Quem tanto amei um dia Me deixou aqui também Hoje lamento Que só lembrança restou E me contento Com a saudade que ficou Hoje lamento Que só lembrança restou E me contento Com a saudade que ficou Hoje lamento Que só lembrança restou E me contento Com a saudade que ficou Hoje lamento Que só lembrança restou Que só lembrança restou Que só lembrança restou Eu vou te ensinar